E aí DJ Pirão, parça, ontem tava com uma mina ali, parça, que já ficava com ela de uma cota, tá ligado? Aí vai vendo, porra, aí papo vai, papo, ver, ela desenrolou, parça, aí eu olho que ela me mandou Martinelli, eu quero te dar Aí você não tá ligado, parça, aí peguei, colei com ela e não, ela tava carinha, parça, bebi pra porra Fumei maconha pra caralho, fez o muco, foi o que? Fiquei louco DJ Pirão no beat, é mais um hit, vai segurar Que a camisinha tava no meu bolso, mas eu tava muito louco, tinha fuma do maconha, bebi whisky pra caralho, tava ficando louco Acabei gozando dentro, joguei o esperma todo, acabei gozando dentro, joguei o esperma todo Dá meu copo de whisky, devolve meu beck, no baile da Marconi eu vou sarrar as piriguete Dá meu copo de whisky, então devolve meu beck, no baile da Marconi eu vou sarrar as piriguete Que a camisinha tava no meu bolso, mas eu tava muito louco, tinha fuma do maconha, bebi whisky pra caralho, tava ficando louco Acabei gozando dentro, joguei o esperma todo Acabei gozando dentro, joguei o esperma todo Dá meu copo de whisky, devolve meu beck, no baile da Marconi eu vou sarrar as piriguete Dá meu copo de whisky, então devolve meu beck, no baile da Marconi eu vou sarrar as piriguete Ela fez 18 anos e não sai mais da favela Na noite passada eu trombei ela no Mandela Envolvida com os irmão no Roça Roça esfrega, esfrega Hoje ela tá fodida, vai botar check-a na peça Hoje ela tá fodida, vai botar check-a na peça Vai, vai, vai botar check-a na peça Vai, vai, vai botar check-a na peça Veio cheia de gracinha, veio toda marrenta Ela disse que não chupa, que é uma coisa nojenta Para de frescura, flexiona e senta Para de frescura, flexiona e senta Eu lembro de você, do bailão, do bailão Do bailão de favela Acompanhada das amigas e jogando a perereca Eu lembro de você, do bailão, do bailão Do bailão de favela Acompanhada das amigas e jogando a perereca Vai quicando, vem se soltando Vem com essa bota com essa bunda rebolando Vem quicando, vem se soltando Vem com essa bota com essa bunda rebolando Eu lembro de você, do bailão, do bailão Do balão de favela Acompanhada das amigas E jogando a perereca Que a camisinha tava no meu bolso Mas eu tava muito louco Tinha fuma do maconha Bebi do uísque pra caralho Tava ficando louco Acabei gozando dentro Joguei o esperma todo Acabei gozando dentro Joguei o esperma todo Da meu copo de uísque Devolve meu bebe